Malaquias capítulo 4 Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Oreb para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto